olá pessoal youtube pra mais um vídeo de brawl stars eu tô aqui com meu papai e aí pessoal tudo bem nós vamos aqui comprar gemas isso aí o luquinhas ganhou da vovó natália né a avó dele a vó natália minha sogra 40 reais de dia das crianças né então eu vou mostrar pra vocês como faz para comprar se eu colocar aqui assim clicar nessas duas aqui duas fichinhas ó tem o evento do futebol ali não mas a gente já fez do ontem ah tá porque que tem essa negócio aqui é porque olha aqui no futebol ai que pode ser futebol tanto ali em cima como embaixo né esse futebol que beleza horas como como nós vamos fazer para comprar as fichinhas a avó do lucas deu 40 reais porque para ativar o brawl pass 170 gemas é mais ou menos né filho aí duas foi 170 agora foi 169 169 né é então e para comprar o brawl pass 170 que é isso aqui ó 3790 a gente vai clicar aqui no 3790 vai abrir para adicionar um cartão de crédito que eu não te deixei nenhum cartão de crédito então vamos clicar aqui para adicionar cartão de crédito também você pode adicionar dinheiro no mercado pago ou comprar um cupom de um play card então agora vou adicionar o número do cartão deixa eu colocar o número do cartão porque como ela deu dinheiro e só que aqui é a compra internacional você tem que ter um cartão de crédito internacional para poder fazer a compra galerinha vocês pedem para os seus pais colocarem o cartão de crédito deles tá não pode pegar o cartão do pai ou da mãe ou de qualquer pessoa sem autorização tá pede para eles colocarem para vocês é mesmo agora coloquei agora colocar a data de vencimento que é mês e ano pronto salvar tá adicionando o cartão de crédito é vai lá papai pronto cartão de crédito adicionado agora ele já aparece aqui ó quer comprar 170 gemas eu vou colocar aqui comprar com um clique clique o lucas tinha 119 gemas pagamento concluído agora vai reiniciar e aí já vai aparecer a gema lá gemas compradas só que agora antes do lucas jogar eu vou retirar o cartão de crédito para não ter perigo dele comprar sem querer alguma outra coisa agora vou dar uma pausa no vídeo aqui que eu vou retirar o cartão de crédito lucas continua podendo jogar e aqui para não é aqui no configurações a gente vai no no google google a gente vem ele avisa entendeu a boa agora aqui ó vamos lá vamos entrar na parte de pagamentos personalização segurança pessoas pagamentos a gente vem aqui em pagamento as formas de pagamento vamos aqui em gerenciar e eu vou excluir o cartão de crédito daqui o meu cartão que tá aqui ainda vou pegar ele aqui agora e excluir vou clicar excluir excluir novamente pronto pronto agora nós não temos mais nenhum cartão de crédito e o seu filho não pôr sem querer ele não vai gastar dinheiro à toa porque às vezes pode vir algum anúncio e acabar gastando dinheiro sem querer entendeu então quando vocês colocarem o cartão compra depois tira o cartão pronto luquinha já tem 289 e já vamos falar tchau para galera lucas que esse vídeo aqui só foi para ensinar como faz para colocar comprar gemas para ativar o brawl pass né o galera deixa eu lascar o canal beijo no coração tchau tchau até o próximo vídeo tchau tchau galera até o próximo vídeo tchau 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 tchau